Olá meus amigos, tudo bem? Vamos lá. Locação diária para a instalação de usina solar. Quais são os primeiros cuidados que tem que ser em relação a isso? Quem são as partes? Um grande cuidado quando se faz o arrendamento de uma propriedade diferente de uma locação. Uma locação são 3 anos, um arrendamento são 25 anos, é diferente. Então, quem são as partes? A parte que está cedendo a propriedade é o senhor de idade, pode ser que ele venha a falecer nos próximos 10, 15 anos. Então, todos esses detalhes devem ser analisados com calma, com cautela e se colocar nas cláusulas esses cuidados todos. Então, segunda coisa importante, o objeto desse contrato, que é a propriedade rural, o imóvel rural, ele está regular? É uma área pública? É uma área privada? Ele está com alguma demanda judicial? Como é que está essa situação? Então, normalmente, o que a gente faz? O que eu faço? Eu tenho propriedade rural, então eu também vejo do outro lado, eu vejo quais são as dificuldades como proprietário e vejo também como integrador, como instalador de usina. Então, toma cuidado, então, as partes, quem são as partes, os envolvidos, qual é o objeto, qual é a propriedade, como é que está a situação da documentação dessa propriedade. E os detalhes em relação aos pagamentos. Qual é o valor que você deve pagar? Quanto que você deve pagar? Isso depende. Eu tenho contrato que o proprietário tem intenção ou interesse de converter isso em energia. O outro não, o outro quer valor. Por quê? Porque ele vai dar esse valor para as filhas. Então, cada caso tem que ser analisado de forma muito concreta e muito objetiva e com cautela. Então, parte, o objeto, que é a propriedade, e os valores. E os valores oscilam muito. Procure uma propriedade perto de uma rede de boa qualidade, que você não precise fazer nenhum custo adicional, não tenha nenhum custo adicional. Preferência, que já tenha toda a estrutura elétrica, podendo facilitar esse processo todo junto à distribuidora. Área que não é aproveitada, por exemplo, numa das propriedades que a gente implementou, é uma área de pedra, pedregulho, não tem utilidade nenhuma. Não tem produção nenhuma agrícola e não pode se produzir nada ali. Mas ela não é uma área de proteção permanente, não é uma área de reserva legal. Ou seja, eu posso fazer o pedido de licenciamento simplificado, sem problema algum. Outro ponto interessante, prefira área que já esteja com pasto, área que já tenha sido removida a vegetação, não tenha madeira. Para você não ter que fazer um pedido de limpeza de área. Então, preferencialmente, uma área que já possa fazer licenciamento simplificado. A maioria dos estados já está cumprindo, ou já está seguindo essa linha de raciocínio, que ficou muito fácil. Eu auxiliei a estruturação da legislação do Tocantins, que mudou de um ano, que era o licenciamento como estava antigamente, para um dia. Então, esses cuidados todos você tem que ter na hora de fazer a contratação. Imagina você fazer um arrendamento com um cliente e não conseguir implementar a usina. Ou você fazer um arrendamento com um cliente e esse cliente vir a falecer e sobrar para o spoiler e o spoiler não quer uma usina ali. Então, tem que tomar cuidado em relação a isso. O que mais que é interessante vocês prestarem atenção? O acesso a essa localidade também é interessante. Tem que ter fácil acesso. Como é que você vai mandar um técnico, de repente, para um lugar que é mais inóspito ou de difícil acesso? Como a gente já viu no Jalapão e em outros lugares, que você atoga o carro, tem dificuldade de acesso. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Quem é que vai fazer a manutenção dessas estradas? Você ou o proprietário? Isso tudo conta e tem impacto direto no seu contrato. Porque isso vai se transformar em uma despesa de longo prazo.